Salve rapaziada, muito bom dia, como vocês estão? Seguinte, meu povo, tem alguns recados antes da gente começar a falar sobre esse Azures e Atlético jogo do dia de hoje, né, que a gente vai fazer todo aquele processo de uma live bem comprida no pré-jogo vai ter pós-jogo pra gente dar nota pros jogadores então eu conto com vocês nessas lives também vai ter mais um vídeo pra gente destacar 10 fatos sobre Azures e Atlético mas nessa análise um pouco mais geral do jogo eu queria, antes da gente começar nessa análise mais geral do jogo eu queria começar, primeiro de tudo, me desculpando pelo fato de nos últimos dois dias não ter conteúdo no canal, né a minha namorada, ela passou quase que um mês aqui, desde o Réveillon, né e ela ia voltar pra Minas, ela acabou voltando pra Minas nesse sábado então quis dar atenção, quis dar um carinho e acabei me dedicando nesses últimos dois dias a mãe desse canal, podemos dizer assim, né então espero que vocês compreendam acho que também a gente não perdeu grandes coisas tem a situação do barreiro estou apurando, se Deus quiser trago notícias pra vocês na live do jogo então fiquem espertos sobre essa situação desse Camisa 9, né que, enfim, é uma novela que tá sendo estendida desde o começo da janela com personagens diferentes primeiro e personagem principal foi o Maestriano e agora a gente busca substitutos pra ocupar essa posição tanto de Camisa 9 como de astro principal dessa novela que o Atlético acabou se metendo mercado realmente tá bastante difícil por isso o Atlético encontra a solução no futebol argentino um atacante de muita disputa acho que isso aí a gente não pode negar em relação ao barreiro mas enquanto o barreiro não chega o Atlético tem jogos de campeonato estadual nesse primeiro momento da temporada num primeiro jogo acho que a impressão foi muito positiva acho que o Atlético poderia ter feito um placar muito maior, muito mais elástico e conseguiu sofrer pouquíssimo então ficou aquela impressão de controle, de domínio o Atlético dominou o Andraus aí você vai pensar pô, o adversário era muito fraco natural que a gente dominasse o Andraus justo, concordo com você eu acho que a gente precisa sempre botar isso na balança quando fala de campeonato paranense mas eu tô começando a ver alguns jogos de campeonatos estaduais Grêmio teve uma partida tenebrosa contra o Caxias Bragantino contra o Agua Santa, péssimo então assim, a gente começa a ver também times de Série A, times classificados para Libertadores sofrendo nesse primeiro momento estadual principalmente pela parte física e ver o Atlético chegando nesses primeiros jogos de campeonato estadual e conseguindo ser muito assim, conseguindo se impor tranquilamente conseguindo passar o recado dele com tranquilidade eu acho que é o que a gente pode mais almejar para esses primeiros jogos não almejo nenhum tipo de show de goleada, nada disso eu almejo protagonismo que é uma palavra que eu sempre faço questão de destacar aqui para vocês e eu fiquei pensando cara, o que pode ser o protagonismo no campeonato estadual, né porque é natural um time grande como o Atlético um time que é um dos melhores times da América como o Atlético ser protagonista em um campeonato onde você tem times de Série B, times de Série C, times de Série D mas se você for parar para pensar ninguém que se equipara ao Atlético o Atlético é absoluto no campeonato paranaense então é quase que uma obrigação ele ser protagonista mas eu acho que vendo esses outros jogos de times grandes de times relevantes de times que tiveram até mais sucesso que o Atlético na temporada passada eu entendi que o protagonismo ia fazer o jogo ser sobre você é por exemplo o Atlético fazer o jogo ser sobre ele não o jogo ser sobre outros fatores porque por exemplo o Grêmio e o Caxias o jogo foi sobre o Grêmio e o Caxias Atlético e Andraus o jogo foi sobre o Atlético então a gente não tem que dividir esse roteiro a gente tem que ser o protagonista do roteiro e o roteiro ele tem que ser focado na gente e como a gente faz isso? exatamente como a gente fez na primeira partida controlando o jogo criando mais que o adversário sofrendo pouco se a gente fizer isso e eu acho que a gente tem condição de fazer isso contra todos os adversários do campeonato paranaense independente do resultado que assim tem três possibilidades eu vejo o Atlético melhor que todos os adversários eu acho que a ideia é criar mais sofrer pouco e ter controle ali em momentos que o adversário ele pode crescer a partir disso eu acho que as goleadas elas podem vir eu acho que um nível maior vai ser naturalmente apresentado o Atlético não vai ficar estagnado o Atlético não vai ficar apresentando o mesmo nível o campeonato inteiro é o que eu falo pra vocês o campeonato estadual ele começa em janeiro e termina lá pra abril o nível que o time começou em janeiro não pode ser o nível que o time vai terminar em abril o Atlético ele precisa ser um time muito melhor e pra isso o jogo contra o Andrauz é importante pra isso o jogo contra o Azul é importante contra o Galo Maringá contra o Maringá porque esses jogos vão lapidando e preparando o Atlético acho que de alguma maneira o jogo contra o Andrauz já passou o recado dele agora a gente tem o jogo contra o Azul pra jogar e também entender esse recado é mais ou menos isso que eu tenho pra falar pra vocês antes da gente começar a análise dos jogadores uma análise mais coletiva vou pedir pra deixar o like se inscrever no canal e lembrar que a KTO a melhor casa de apostas do Brasil é a patrocinadora do canal 3 pontos vou pedir pra você ir lá na KTO se inscrever com o código 3 numeral pontos você ganha 20% de bônus no primeiro depósito beleza? aí você pode apostar e lá no Twitter que é esse arroba aqui Marquezinho Thiago eu tô dando várias dicas de aposta quem tá me seguindo tá fazendo dinheirinho legal quem tá me seguindo tá fazendo dinheirinho legal cara eu acho que a gente precisa de alguma maneira se basear no jogo contra o Andrauz né até por ser um recorte muito curto até agora do que a temporada do Atlético acho legal a gente olhar pro que a gente conseguiu fazer contra o Andrauz e tirar de base pro jogo contra o Azures e acho que tiveram vários pontos interessantes começando pela saída de bola saída de bola do Atlético em alguns momentos com 4 jogadores em alguns momentos com 5 jogadores em outros momentos com 6 jogadores em posicionamento diferente às vezes saída 3 mais 2 3 jogadores na base 2 jogadores atrás da primeira linha de pressão do adversário às vezes uma saída sustentada com a linha de 4 mais 2 volantes voltando mais 1 volante voltando às vezes uma saída de 3 liberando os laterais e 1 volante voltando então acho que foi um dos pontos fortes do primeiro jogo essa variação e essa capacidade de criar alternativas no momento que é muito fundamental né é uma frase que eu gosto de falar porque o Antio Lote ele bate muito na tecla jogado que começa bem tende a terminar bem a gente não vai ter o Fernandinho no jogo contra o Azures a responsabilidade de encostar mais nos zagueiros pegar essa bola e partir para uma saída qualificada vai cair no pé principalmente do Hugo Moura que deve ser substituto do Fernandinho né então assim por qualidade característica natural que tem uma queda mas acho que o Hugo também ele tem que se desafiar um pouquinho apresentar um pouquinho mais então acho que pode ser uma surpresa nesse sentido vamos ver se o Gamarra continua de titular foi o grande líder defensivo do primeiro jogo e também com uma saída de bola bastante qualificada 90 e poucos toques na bola um número bem expressivo acho que se apresentou para jogar e se sentiu confortável tanto nas bolas curtas quanto nas bolas longas então é o que eu já falei né acho que os reforços são os que tem mais necessidade de estar jogando nesse início para se adaptar o mais rápido possível mas o primeiro recorte que a gente teve do Gamarra foi de verdade muito empolgante mais um pouquinho no meio como eu falei a gente não deve ter o Fernandinho sem o Fernandinho acho que a gente precisa substituir também com o jogador de controle também com o jogador o jogador que acaba pensando mais o jogo que é o Bruno Zappelli então o Bruno Zappelli já tinha entrado muito bem no jogo contra o Andrauz acho que vai ter mais uma chance agora começando o jogo e os relatos que eu tenho é que o Bruno está muito bem nos treinos então também estou buscando ver um pouquinho mais desse Zappelli começando o jogo porque acho que vai ser mais fácil para ele demonstrar toda a capacidade dele de ser um protagonista acho que é um desafio ao longo da temporada do Zappelli assumir esse papel de protagonismo assumir esse papel de vou dominar o setor de meio campo junto ao Fernandinho nos momentos mais importantes mas junto ao Alex junto a Eric junto ao Hugo Moura em outros momentos também mais à frente a gente teve uma atuação muito boa do Canob e do Cuede no primeiro jogo o Romeu Benítez não entrou tão bem o Jader também entrou acho que fazendo uma boa movimentação a gente sabe que os pontos são muito importantes nesse esquema do Juan Carlos Osório vamos ver qual vai ser a dupla de pontas titular eu gostaria de dar uma minutagem maior ao Romeu Benítez acho que o primeiro jogo ele entrou mal eu acho que quanto mais rápido ele tirar essa impressão negativa quanto mais rápido pra ele ele se convencer que ele pode fazer o melhor ele ganhar confiança eu acho que mais rápido a gente ganha um jogador que pode ser muito importante mas gostei muito do primeiro jogo do Canob do Cuede o tanto que um sofre pênalti o Cuede no gol do Pablo e você teve também o Canob criando várias e várias situações o Canob foi um grande protagonista nesse primeiro jogo do Atlético apresentando um pouquinho mais de maturidade um pouquinho mais de paciência pra construir isso foi muito bem-vindo ao jogo do Canob então vamos ver qual vai ser a dupla escolhida pelo Osório e na frente a gente deve ter o Pablo começando o jogo no primeiro jogo foi o Julimar quero ver como vai ser o Pablo nessa iminência da contratação do Bareiro como o Pablo vai lidar a gente sempre ouviu no futebol que a concorrência faz o jogador se movimentar um pouquinho mais a concorrência faz o jogador querer um pouquinho mais vamos ver o impacto dessa especulação do Bareiro em relação ao Pablo eu espero que tenha um impacto positivo mas também se for pra ver Julimar se for pra ver Romulo beleza eu acho que tá se ensaiando uma concorrência interessante de Julimar e Romulo mas a gente vai falar isso no próximo vídeo das fatos sobre Azul versus Atlético tô esperando vocês no próximo conteúdo tô esperando vocês no próximo vídeo não esquece de deixar like se inscreve no canal a gente tá louco pra bater esses 25 mil inscritos conto com vocês valeu tamo junto é nóis tchau